E desculpa aquela hora por não ter te curado, eles me separaram de você. Foi uma hora que logo no primeiro ponto, aí você falou Macaquimim, Macaquimim, e eu só não conseguia chegar. Ah, é foda, velho. E foi o que eles falaram, velho. Tem que focar o macaco que pula, sacou? Aquele macaco ali, ele tava sem a proteção da D.Va, porque eu tinha tirado o carrinho da D.Va. Só que, tipo, ele tava livre lá pra aí, ele pulou, caiu no chão, derrubei, e ele voltou em mim de novo. Caô, vai de Reaper, Noda, vai de Macaco. Caô, Noda, você vai ter que ficar um pouco mais na backlight. Por cima? Por cima, direita. E aí, quando o macaco pular, todo mundo foca no macaco. Eita porra! Macaco, macaco. Eu não sabia o que ia acontecer. Vamos recuar, Luigi. Recua, pra trás, pra trás. Reagrupa, pessoal. Vem pro ponto. Vem pro ponto. Venhamos pra frente. Pela frente agora, aqui, ó. Estamos todos, bora. Andem em bolinha. Pegaram o Reingraut. Vamos entrar no ponto, que eles vão ter que descer, e o ponto tem como se proteger. Macaco em mim, atrás. Macaco atrás em mim. Gente, macaco aqui atrás. Não, o macaco morreu. Bora. Nosso objetivo é não deixar o macaco jogar. Diva em mim. É, cê sabe que não dá, né, stack? Nossa, os inimigos estão tomando o plano. Reagrupa, Noga, volta. Pula pra trás. Ayradon se salva. Tô vivo. Vamo pela direita aqui, quem puder. Mamakissi tá aqui conosco. Tô pelo direito também. Agora você está no ápice da sua performance. Bora, entra. Caco, tá na gente, peguem ele. Gente dentro da casa. A gente não tá... Pega o soldado aqui. Tem um macaco na base. Composição, tá? Problema de composição. Eu acho que a gente vai voltar o K.O. pra Zarya. E tentar ficar atrás. Minha habilidade suprema está quase pronta. É... E realmente... Não, Noga fica no Inns. Mas a gente precisa de você com a galera. Tá, então eu não vou pular. Eu vou começar a me suicidar nesses pools, viu? Porque tá sendo pior eu ficar vivo. Tá. Aqui não é uma boa entrada, gente. Vamo pela frente de novo. Descem aqui, descem aqui. Aí pegou. Corre. Vamo aqui pela esquertinha novamente, que a gente se protege do high ground. Eles vão ter que... Eu não vi que você já estava pra trás, eu, Magno. Eu não te curava. Boa, Luigi. Não boa nada. Pegou ninguém. Eles estão dando muito dano. Misha. Misha. Você colocou triple tank de novo. Triple tank sem errada não funciona. Então vamo colocar triple no DPS. Vamo colocar o K.O. de... Isso. Posso te dar uma ideia, Misha? Bora tentar fazer um time de flunk, velho. Aproveita que tu tem o Stagg e o Magnus e só tenta fazer um time mais flunk aí, velho. Mantenha o Noga assim e pega a Pharah, a Tracer e vamo tentar pegar eles por todos os lados. Porque eles tão bolando. Porque ir pela frente não tá dando certo. A gente tá tomando dano infinito no buraquinho e tá dando merda. Só que tem que ver o heal agora. Alguém vai ter que healar isso aqui a mais. É o soldado. Não tem soldado. Deixa ele de Mercy. Deixa ele de Mercy. Gente. Tá dando a volta. Vai, Wess. Tá a volta também? Isso. A ideia é flunkar eles. Eu fico com... O healer fica com isso. A gente volta. Volta, gente. Volta. Isso vai. Ok, gente. Vamos ver o macaco. Vamos ver o macaco. Eu vou pular no soldado lá atrás. Noga, você tá sem HP. É, volta um pouquinho. Eu vou ganhar o soldado aqui. Fique no ponto. Não vai dar pra eu ir aí. Você pulou alto demais. O milagre da ciência. Inimigo afistado. Tá sozinha no ponto. Tá sozinha no ponto. Entra pela direita. Entra pela direita do ponto. Tão sem games. Eu não consegui chegar porque tinha um macaco e quando eu desviei dele já era tarde. Eu gostei da ideia, durou mais. Vocês tem mais alguma ideia? O problema disso é que eles ainda atiram melhor que a gente. Isso normalmente funciona quando a gente atira melhor que eles. A gente tinha que focar nos nossos mains. Eu acho que essa é a nossa chance. Eu sei que o Luigi é uma boa Mercy, mas a sua Mercy é melhor pra gente. E ele é uma boa D.Va, então, sabe? Por mais que Comp seja bom, não adianta a gente pegar uma Comp. O que é isso? Três tanques de novo, troca pra o que? Três tanques de novo, troca pra... Solto. Eu diria pra trocar pra Zenyatta. Zenyatta, é. O verdadeiro eu não possui forma. Gente, eu vou pelo high ground direito. Tem. Oi, paraíris. Tem um objetivo, né? Saga, eu tô sendo atriz, viu? Saga, eu tô sendo atriz, viu? De lado morto. Desculpa! Volta, volta! Eles tão aonde? Consegue falar? Tão ponto. Tão ponto, eu tô conseguindo ver. Vamos tentar entrar pela direita aqui galera Direita, porta Isso, direita Vamos aqui, já ta indo pela direita Vai Luigi Isso, isso, vai, pode ir reto Pode ir reto Luigi Cura a fera por favor A bola não A bola não Tá adiantando de Tracer não Vou com soldado mesmo Fazer alguma coisa Vamos todos pela direita de novo Não né, vamos por aqui Vamos pela esquerda Podem Luigi fica vivo Eu to tentando Na verdade eu to tentando Pegar meu robô de volta Gente eu vou me preparar pra ultar Ok Eu não consigo nem chegar no ponto pra ultar Vem lá velho Abra o fogo Tempo isto Agônio, paga torna-se Bora meu robô Oeste é nossa Cara isso é muito Ah Derrota Ah, não era a regra de competir É, você foi terceiro Ah não, era a terceira que foi Mas a gente não conseguiu A gente não conseguiu